Olha só pessoal, esse cantinho aqui ó, é o cantinho que Valdomiro pescamos aqui os lambarizinhos ó, que tava com a água paradinha, foi bem aqui que nós pescamos ó, tem o pé de limão ali, e nós ficamos numa curvinha ali embaixo pra poder cantar os lambarizinhos né, eu peguei um lambarizinho aqui ó, que tava baixinho pra caramba a água, olha só como é que tá isso aqui. Eita só, olha que corredeira que virou isso aqui, olha como é que vem a água lá de cima ó, por cima de tudo ó, vem lambendo por cima de tudo lá ó, deixa eu ver se eu vou ali do outro lado, vamos ver, olha ela já passou por aqui a água, já tava vindo até por cima aqui ó, olha lá, olha tudo alagado pra lá ó, isso aqui é um córrego, alagou tudo, que beleza hein. Que top, que top.